Vereadores de Poços de Caldas instauraram uma comissão especial de inquérito para apurar o uso indevido de um recurso do Fundefat por parte da Prefeitura. A partir da abertura da SEI, os vereadores têm um prazo de 90 dias para apresentar as conclusões. A partir do momento que a SEI é aceita, ela é então instaurada e os membros são nomeados, são indicados primeiramente pelos líderes dos partidos e o autor principal da SEI, ele já foi nomeado como presidente na primeira reunião e nesta reunião os vereadores se organizaram para fazer a eleição do presidente da comissão e também do relator, o que também já foi realizado. As investigações serão feitas a um prazo de 90 dias a 180 dias para ser entregue todo o relatório onde se farão as investigações objeto dessa SEI, que na verdade se relaciona a alguns fundos municipais. De acordo com o secretário de governo, o recurso é do município e foi usado em dezembro do ano passado para o pagamento de 6.500 servidores. Em primeiro lugar, é importante deixar claro para as pessoas que nos assistem que não teve desvio de recurso, né? Na verdade, quando a gente se for para usar a palavra desvio, seria desvio de finalidade. Era um final de ano, 27 de dezembro, uma sexta-feira e na segunda-feira 6.500 servidores municipais tinham o seu pagamento, nem estavam contando com o seu pagamento. E naquele momento faltava algo em torno de 300 mil reais para cumprir com a folha. Diante dessa circunstância, não havia outra alternativa, porque seria muito pior deixar 6.500 servidores e por trás deles 6.500 famílias passar um final de ano sem receber o seu salário, porque não tinha. E esse recurso é um recurso de propriedade do município, do patrimônio histórico. Além da ceia aberta pela Câmara Municipal, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito e dois secretários. Esse fundo, o FUNDEFAT, ele tem uma denúncia do Ministério Público também e agora, então, portanto, tem já uma investigação no Ministério Público e agora cresce a investigação aqui dos senhores vereadores que compõem esta ceia. De antemão, nós não podemos, na verdade, antecipar nenhuma conclusão, porque essa investigação, ela terá aí de 90 a 180 dias. Acreditamos que os vereadores devam entregar e precisam entregar, na verdade, em 90 dias, porque também encerra esse mandato, essa legislatura, no dia 31 de dezembro. Então, de posse desse relatório, nós podemos aí, vamos poder concluir quais foram as questões encontradas aí neste período. Até nesse momento, não podemos dizer nada, porque, na verdade, são levantadas as denúncias, mas há necessidade da investigação. O secretário de governo destaca que recursos do município deixaram de ser repassados pelo governo do Estado, o que dificultou o trabalho da administração. Diante desse cenário de dificuldade, a questão não é nem de ter retirado o recurso de outro fundo. Tem esse caso em tela específico, que é esse do Fundefat. Em nenhum momento nós mexemos em algum recurso que é vedado, que é proibido mexer. Nós não mexemos em recurso vinculado à educação, vinculado à saúde, recurso federal, recurso do Estado. Em algum momento que foi necessário utilizar recurso de fundo, seja do Fundefat ou de outro fundo, sempre foi visando preservar a folha de pagamento da Prefeitura. E esse recurso, sempre no momento oportuno, foi devolvido. Com imagens de Marcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.